Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de hoje é um filosofia viva. É uma continuação desse sistema filosófico improvisado que eu estou fazendo aqui. Segmento filosofia comportamental. E agora eu vou falar, eu falei dos instintos no vídeo anterior, e esse aqui eu vou falar com enfoque na consciência. Bem, antes de começar o vídeo, como sempre, fazer uma retomada de alguns pontos, talvez, e pensar assim, né? A cosmologia como um todo, quando a gente pensa, por exemplo, se existe ou não consciência, ou se existe ou não cultura na cosmologia. Dá só um exemplo básico aqui de como isso é muito complicado e como isso aqui é realmente difícil de se definir, né? Tirando da nossa perspectiva de gostar de definir coisas inflexíveis e coisas determinadas e, enfim, bases seguras. Mas, por exemplo, as árvores, né? A gente pode pensar, por exemplo, que as árvores não têm cultura. Mas não é uma cultura expressa pelo seu sistema de tecido específico, ou pela organização específica de certos tecidos. Ou por interação, digamos, entre eles, né? Mas, na verdade, tem sim. Porque o comportamento de uma árvore, desde o seu nascimento até a sua morte, é um comportamento cultural, é um comportamento que, embora ele não precise de um cuidado materno, um cuidado e uma transmissão com grande efetividade e grande mutabilidade, como a gente tem. No sentido de a gente ter uma pluralidade de indivíduos, uma qualidade de indivíduos sociais e, mentalmente falando, de composições e expressões muito diversas. As árvores, elas também têm essa diversidade, mas é uma diversidade numa sutileza própria, uma sutileza muito particular. Onde elas também transformam o meio, elas também transformam a si mesmas, elas se adaptam, elas evoluem. Eu não gosto da palavra evolução, mas, enfim, elas evoluem. E elas se transformam, no decorrer do tempo, em uma árvore diferenciada. E também tem diálogo interno entre elas, tem uma linguagem, uma troca de informações entre árvores, ou entre árvores e os outros seres vivos, eu não sei ao certo. Eu sei que tudo é linguagem no universo. Tudo é palavra, tudo é expressividade de, enfim, o pensamento está preenchendo a totalidade das coisas. Então, quando você tem um ser orgânico específico, pode ser pegar o exemplo dos unicelulares ou dos pluricelulares. Mesmo que não tenha um sistema nervoso central, que seja um ser mais, digamos, incomunicável, que a gente não consiga interagir porque ele está numa frequência diferenciada, um ritmo diferente. Ele também tem todo esse processo arraigado que está preenchendo todo o cosmos, que, enfim, advém do inorgânico. E toma uma forma orgânica e, nessa forma orgânica, vai ter o instinto, vai ter a consciência, a avolição, a direção da sua vontade e a preservação de si mesmo através da manutenção do seu próprio indivíduo, do seu próprio estado específico de constituição, de contorno, que é o indivíduo, que é a alteridade. Eu não sei se estou usando as palavras certas, mas eu estou dizendo isso. E, na prática, tem também a parte intelectual. A parte intelectual, embora não esteja num sistema nervoso central específico, um órgão de tecido específico, é a própria estrutura mínima do negócio. É a própria estrutura que armazena o intelecto. Ele pode estar entendido como está inserido dentro do próprio DNA dos negócios, do mecanismo que é a informação e é essa informação organizada. Essa informação que consegue se replicar e transferir, e se mutar, e se adaptar, e, enfim, tomar formas infinitas, que é praticamente o DNA. E essas formas infinitas são todas as vidas, os seres vivos, que a gente já presenciou no decorrer de alguns bilhões de anos, literalmente. E também tem o ponto central de que essa intelectualidade é cultural. É uma cultura, digamos, rudimentar, se a gente quiser assim, num grau menor, mas é uma cultura, está ali inserido como informação. Então, existe cultura informativa no nosso DNA, assim como também existem comportamentos, que eu não sei dizer, eu não vou estudar isso a fundo, nem tenho a mínima ideia, mas comportamentos dos próprios humanos, que repetem as gerações passadas, mesmo sem você ser ensinado. É como se você conseguisse assimilar comportamentos ou assimilar tendências cognitivas, não sei, tendências existenciais, que não te pertencem e que não foram ensinadas por você por ninguém. Tem desses intelectuais, talvez, que são, logicamente, transformadas junto às novas circunstâncias. Essas as novas circunstâncias é onde você nasceu, é o que você aprende, é como você se comporta, é como você entende o mundo a partir, enfim, do todo. Não só dos seres vivos, digamos, não humanos, mas também dos seres vivos humanoides. E também dos não seres vivos, porque a gente interage com o mundo, o universo, a gente interage com o todo. A Terra está inserido no todo, o sistema solar está inserido no todo, a galáxia está inserido no todo, e o humano também, embora ele esteja em um determinado planeta, porque a gente chama de planeta, né? A gente chama de um planeta esférico, não sabe falar o que é esféricidade, mas a gente chama de esférico, e que dá que a gente está inserido nessa completude. E nisso, agora sim, entrando no tema, consciência, desculpa, eu faço essas introduções, mas é importante, às vezes, entrar no tema da consciência. Como eu estava tentando sistematizar e, enfim, conceituar e fechar numa caixinha, por efeitos didáticos, por efeitos funcionais, porque no fundo, no fundo, no fundo, é... Sei lá, é besteira. É tipo... É uma palavra para isso, né? Procurar verdade nas coisas, não sei. Na verdade, a verdade não tem, mas... Só para, enfim, falar do consciência, né? Como eu defini, consciência é um estado que se adquire através de uma intenção não necessariamente reflexiva, nos humanos reflexiva, nos mamíferos em geral, alguns, né? Os que se reconhecem como autoridades, como identitários, como indivíduos, eles têm uma... Eles conseguem pôr uma fronteira entre eles e os outros, e eles percebem que eles são diferentes dos outros, e que eles... Enfim, são afetados pelo ambiente e têm uma proteção muito mais forte, muito mais determinada da sua própria identidade, ou seja, o grau de sobrevivência, ele aumenta, ele grada. Eu vou usar essa mão aqui para a câmera pegar. Ele aumenta e grada num mar muito, muito amplo, né? Então, sim, a consciência, ela já nasce junto daqueles que têm essa defesa, mesmo que não sabendo que eles são ou não indivíduos. Ou seja, é uma consciência instintiva, uma consciência num grau menor. E essa consciência, ela nasce junto dessa pluralidade orgânica que se desemboca na sua reprodução, que se desemboca na sua reprodutibilidade, na sua transição temporal e transição também material, né? De manter a sua forma, de propagar a sua forma, de propagar a sua identidade. Não tendo identidade. É uma propagação identitária sem identidade ainda. Mas é consciente. É consciente porque ela é diretiva, porque ela tem uma... A consciência, ela nasce com os sentidos, digamos. Com os sentidos mínimos, sentidos rudimentares. Os sentidos mínimos é a fome. O sentido mínimo é o desejo. Mas não o desejo humano, no sentido... Eu estou dizendo no... Enfim... Com um entendimento diferente, né? O desejo pela replicação, o desejo pela alimentação. A necessidade. Quando uma molécula orgânica cria necessidades a serem satisfeitas, e essas necessidades estão em comunicação com aquilo que vai satisfazer essas necessidades, que nada mais é do que o meio em si, e elas literalmente se alimentam do meio. E satisfazem as suas necessidades. E nisso, é uma ação não apenas instintiva, mas consciente. Porque ela poderia ter um instinto aleatório, que seria um instinto que não necessariamente abraçaria as necessidades. Ou seja, pensa num instinto mais anestesiado, como eu estava dizendo, de uma molécula à toa. Uma molécula cristalina à toa. Que não necessariamente tem uma necessidade específica. Ela simplesmente tem um instinto de se mover e de se propagar. E de se transformar e de virar, decair ou não. De interagir com elétrons, de interagir com outros átomos. De formar outras formas cristalinas. E de, enfim, gradar a sua atomicidade, a sua molecularidade. Porém, quando ela ganha uma consciência, uma consciência cíclica, aí já pode até dizer que a água é um pouco consciente. Porque ela é uma molécula que... Eu não sei dizer, mas digamos que ela tem alguma intenção. Logicamente que ela tem uma intenção respaldada pela coletividade do meio, pela amplitude do meio, pelo todo. É a mesma coisa quando você pensa num ser orgânico. Ele ganha um grau mínimo de consciência. E a partir desse grau mínimo de consciência, essa consciência se desbrava através da interação com as diversidades atômicas e moleculares ao redor. satisfazendo a sua necessidade imediata. E a sua necessidade é sensitiva. Ele tem essa sensibilidade mínima. Que nada mais é do que essa propagação da sua estrutura de DNA. Propagação dessa estrutura de identidade. Propagação dessa estrutura de vida. A vida sendo propagada. Isso pensando em coisas mínimas. Tipo, eu sempre estou pensando aqui em seres mais simples. Tipo, bactérias e fungos. Ou vírus. Vírus também. Aliás, vírus também são seres vivos. Eu considero. Mesmo que eles sejam formados não de DNA, mas de RNA. Alguma coisa assim. Algumas variações. Tem DNA virais também. Só que os vírus, eles são parasitários. E as bactérias, elas são... Aí que está uma grande sacada. Na verdade, a bactéria, ela está consumindo alguma coisa? Está consumindo alguma coisa. Ela pode estar consumindo coisas inorgânicas ou coisas orgânicas. Ela pode viver de fótons de luz. Ou ela pode viver consumindo certos... Sei lá. Minerais, certas estruturas. Ela pode comer plástico. Ela pode comer... Eu não sei, cara. Ela come as coisas. Isso que eu sei. Acho que ela come as coisas. E vírus fazem o quê? Eles comem as coisas. Só que eles não comem coisas inorgânicas. Eles comem estruturas de DNA. Eles comem estruturas moleculares. Eles se alimentam através da estrutura molecular para replicar a si mesmos. Então, eles são tão vivos quanto bactérias. Só que o modo como eles se alimentam é muito diferenciado. Eles têm um parasitismo natural. E eles precisam, com certeza, do outro para sobreviver. Mas a bactéria também precisa do outro. Tudo bem que o outro que a bactéria precisa pode não ser necessariamente orgânico. No caso dos vírus, aparentemente, eles precisam do outro orgânico. De estruturas já consolidadas. Então, tem todo esse dilema também. E vírus é consciente? Também é consciente. Por que não seria? Porque ele tem essa necessidade de ser suprida. É extremamente instintivo. É extremamente uma consciência simples. No talo da consciência, tipo, o mínimo do mínimo. Mas tem uma necessidade, tem um desejo. Tem uma propagação, uma espécie de sobrevivência. Não tem? Tem. Tem uma sobrevivência. Os vírus, eles reproduzem. Mesmo que sejam, eles mutam também. Então, é uma forma de vida para mim. Mas, voltando à consciência, quando ela vai se espraiando. Aí, você pega um componente mais complexo, que é um conjunto de células. Que nada mais é do que um reflexo de um conjunto de moléculas. Que moléculas são estruturas semelhantes que se juntam e viram uma célula. Uma célula é... O conjunto de células é um conjunto de estruturas semelhantes que viram um tecido. Mas é semelhante. As moléculas têm os mesmos comportamentos, nesse sentido. E as moléculas têm os mesmos comportamentos que os átomos. E os átomos têm os mesmos comportamentos que as partículas. E as partículas têm os mesmos comportamentos que a energia. E esse comportamento, que é a filosofia comportamental, que é a pegada disso daqui. É a estrutura da própria existência. É a estrutura do próprio modo como o universo funciona. Aí, tem outras partículas que a gente não sabe explicar. Tem as outras energias que a gente não sabe explicar. Mas, de um modo ou de outro, eles têm o mesmo modo operante. Movimento. O modo operante é ser energia. O modo operante é transmigrar de um lugar para o outro. Eu sempre me confundo com a webca, por causa que aqui eu tenho que colocar a mão. Enfim, tem a gesticulação que a gente tem, né? A gente é italiano. Mas, como eu estou com a câmera mais focada, as minhas mãos mexem embaixo. Voltando. Então, tem sempre esse pequeno detalhe muito importante de como funciona... O próprio funcionamento do mundo. O próprio funcionamento que a gente chama de... De tudo. Enfim, até... Eu não sei nem conceituar essas coisas. Mas, enfim... Indo para a parte complexa da consciência, É quando essa estrutura molecular, ou essas estruturas sociais, né? É, de fato, dá para chamar sociais celulares, né? A sociedade celular toma um corpo mais amplo e se torna pluricelular. E nesse pluricelular, ele ganha mais potência e mais êxito e mais capacidade. Ou seja, é mais bem sucedido. Ele é mais capaz. Ele tem uma grande possibilidade de conseguir o seu objetivo. Que é satisfazer as suas necessidades, os seus desejos. E a sua consciência começa a expandir. É uma expansão de ímpeto. Ou seja, uma expansão instintiva. A soma dos instintos. De todos os... De todo o movimento que ele lhe compõe. E é a soma da consciência. De todas as micro-consciências que vêm dos instintos. Que vêm do movimento. Que nada mais é do que o pensamento. É o pensamento instintivo e o pensamento consciente se expandindo. Quando se expande em múltiplas células, eles tendem a otimizar ainda mais a sua capacidade de propagação e de consumo. Que é criar um tecido. A gente já tem tecido. São as organelas celulares. São tecidos. Organelas celulares já são uma espécie de variação. Entendeu? Mas quando isso se torna um conjunto de células. E esse conjunto de células vira como se fosse uma organela. Se comporta como se fosse uma organela. É um tecido orgânico. Isso é redundante. Mas é um tecido... Especializado. Entendeu? Que nem as organelas. As organelas são especializadas. Tem as organelas celulares que fazem a respiração. Que fazem a digestão. As bactérias também tem isso, né? Tem as organelas próprias que fazem a replicação da célula. Que são o DNA em si mesmo. E esse DNA nada mais é do que a fonte que define e configura as informações para todos os outros tecidos da bactéria. Ou todos os outros tecidos da célula. Quando você pega um conjunto de células e funciona de maneira sincrônica. Que nada mais é do que um tecido pluricelular. Tem a mesma coisa. E é o mesmo princípio. Não. Ele repete. E nisso é como se você tivesse as moléculas como se fosse o hardware, né? A estrutura potente. E o movimento como se fosse o software. Como se fosse as potências se deflagrando. Se apresentando. Se realizando através dessa intenção instintiva consciente. E nisso você chega num ser pluricelular complexo. Que você pode dizer, por exemplo... Eu não tenho a minha ideia qual é o primeiro ser. Vamos pegar as plantas que é mais fácil. Pega uma planta. Tem uma semente. E essa semente ela vai... Como é que é o nome como semente ela... Ai, eu esqueci a palavra da semente. Eu sempre esqueço. Ela brota. Nossa. Ela brota. A semente brota. E as informações que já são arraigadas junto ao software dela. Vai transformando o seu hardware. Transformando as suas estruturas. Vai florando. E proliferando a sua potência. A sua potência vai conscientemente e instintivamente se direcionando. E se alimentando das energias inorgânicas e orgânicas. Acho que plantas só comem inorgânicos. Eu acho que plantas não comem organicidade. Elas só comem minério, água e luz. E outras coisinhas. Mas isso é muito interessante. Porque a gente só come organicidade. Bom, a gente pode viver de compostos minerais, eu acho. Mas eu não tenho certeza. Porque a gente consome os compostos minerais ao... Digerir as matérias inorgânicas. A gente absorve esses mesmos compostos. Essas partículas mínimas. Mas a gente absorve as partículas mínimas daquilo que absorveu por sua vez essas partículas. E essas partículas foram absorvidas por sua vez da inorganicidade. Que é a matéria terra, luz e alguma coisa. Ou seja, a energia se transfere de algo que não é organizado para algo que é organizado e que tem um desejo. Tem uma evolução e tem uma consciência mínima. Essa consciência vai se tornando mais eficaz. E vai se tornando cada vez mais potente no decorrer da gradação dos seres vivos. E quando você consome... Por exemplo, os animais que consomem as plantas. Sejam insetos, sejam qualquer animais, bactérias mesmo. Eles consomem essa organicidade organizada. E decompõem essa organicidade organizada para adquirir a energia dessa organicidade organizada. E ao adquirir essa energia, nada mais é do que eles digerirem e fazerem o metabolismo do inorgânico. Que é a molécula orgânica composta por inorgânicas. Eles reformulam e pegam essa energia para reformular suas estruturas internas. O DNA vai literalmente utilizar esses blocos de construção para fazer tecidos. E esses tecidos são volitivos. E eles são conscientes. E eles são diretivos. Então a consciência vai se espraiando, como eu estava dizendo. Isso é bem interessante. É bem interessante mesmo. E conforme ela vai se espraiando, a gente já entra no reino animal. Aí você vai ter insetos. Que vão ter cultura também, porque a soma dos intelectos individuais ali vão moldar os comportamentos. Fora que a cultura está no próprio DNA, como eu estava falando das plantas no início do vídeo. Então vai ter também essa cultura primária, digamos. Uma cultura inicial, primitiva. Não é uma boa palavra, mas primária, digamos. E nisso também, voltando à consciência, vai ter uma consciência, não de si mesmo, mas uma consciência de comportamento. Uma consciência comportamental. Uma consciência de que precisa fazer algo. Mesmo que seja no extremo automático. Ele precisa fazer algo. E todos os seres vivos que não têm o sistema nervoso central, têm essa consciência de precisar fazer algo. De necessidade. De desejo de fazer algo. Quando você entra nos seres que já têm o sistema cerebral, o sistema nervoso mínimo, que é um órgão especializado dentre os outros tecidos. Aí a consciência começa a tomar formas ainda mais dinâmicas. Até chegar no ponto onde ela tem um grande boom. Que é o ponto onde o dinamismo de transformação do meio é violento. Embora seja complicado dizer isso, porque temos seres com cérebro e com consciência que não conseguem transformar o meio com tanta eficácia. Então, varia muito do como a estrutura física, que é o composto do todo, do indivíduo, tem essa potência, sabe? Por exemplo, eu não sei se... É que as coisas estão em interação, né? Essa transformação, a gente pensa que está transformando. A gente pensa que está, por exemplo, mudando o seu significado, a sua estrutura. Mas, na verdade, eles estão coexistindo, cooperando. Ou seja, é como se fosse mudar um pouco a tonalidade, mas, no fim das contas, é a mesma cor. Então, a gente pensa que tem gradação de transformação, que os seres culturais têm uma potência de transformação. Mas, o que eles estão fazendo, na verdade, é chover no molhado. Eu acho. Mas, pense assim. Essa consciência desses seres com o sistema nervoso central. Chega num ponto onde eles começam a ter uma proteção tão grande das suas necessidades, que eles começam a refletir sobre si mesmos e refletir sobre essa existência. Quando eles começam a refletir e ter esse planejamento, eles começam a criar estratégias. E essas estratégias nada mais são do que a vontade consciente. A vontade consciente é a vontade do ímpeto, é a vontade do instinto aplicada. E, nisso, talvez, começa a ter uma espécie de autoconsciência, de clareza, de reflexão sobre a sua própria manutenção estrutural. Isso ainda sem um berço cultural de transmissão. Ainda no DNA. O DNA como o berço da cultura. Antes, também, o DNA ainda, o nosso DNA ainda é o nosso berço da cultura. Mas, eu estou dizendo que a gente tem esses dois, essa dicotomia entre tanto o DNA quanto a própria interação com os semelhantes. Ainda nesses seres tipo as tartarugas, os seres que nascem e não precisam de cuidados, que têm uma estrutura adequada para sobreviver desde o começo. Bem, muitos morrem, né? Eles nascem em milhares e vivem centenas ou dezenas. Mas, funciona esse modo de reprodução deles. Tipo os ovos de peixe, que não tem que mamar, não são mamíferos, né? Mas, de um modo de outro, esse instinto aplicado consciente, ele consegue ter uma grande transformação e sustentação dessa estrutura orgânica. E agora eu estou falando de seres complexos. E, nisso, a vida se prolifera e chega ao ponto onde ela tem tanto êxito e tanta vantagem e tanta capacidade de transformação e tanta... a consciência tem um grau tão grande que ela se torna autoconsciente, ela se torna reflexiva. Isso acontece com inúmeros seres mamíferos, principalmente nos mamíferos. Os mamíferos têm também aves, mas dão uma exclusividade para os mamíferos, não é só para segmentar, para ficar mais fácil. E, nisso, os mamíferos proliferam com essa consciência autoconsciente, que é uma consciência de defesa, que é uma consciência reativa, que é uma consciência que tem planejamento estratégico. E o instinto é muito mais norteador, mas não controlador. Então, ele norteia, mas não controla. E, quando o instinto perde a capacidade de controle e se torna apenas norte, a consciência se torna influente, talvez até controlativa. Ela ganha esse grau de controle e ganha esse grau de norte, ganha esse direcionamento. E, nisso, os seres vivos que são conscientes vão tomando a autoconsciência, que é o grau máximo, ou, pelo menos, um dos graus máximos, né? É o nosso grau atual, pelo menos. Não se tem... tem o grau da transcendência também, que aí já é mais complicado, mas... Só para efeito didático, vamos ficar na autoconsciência como um grau que a gente atinge de maneira normal, né? Não com grande esforço. Mas, chegando nesse grau de consciência, como eu falei, macro, que é autoconsciente, a nossa transformação e a nossa interação com os semelhantes se tornam culturais. Ou se tornam intelectuais, inicialmente, né? Porque o próximo passo é intelectual. A gente cria uma... a estratégia intelectual, no caso. Todos os mecanismos de comportamento que visam um controle mais minucioso e mais... mais direto, assim, mas... A palavra é muito... com um grau de acertabilidade absurdo, digamos, efeito causa efeito. Ou seja, um controle preciso, é um controle sutil sobre as suas ações, tanto mecânicas quanto intelectuais, quanto mentais. Isso é intelecto. O intelecto nasce através de um grau máximo da consciência que vai se tornar um autoconsciente, mas no processo de ela se tornar autoconsciente, ela se torna intelectual. E esse intelecto é o êxito, é a estratégia, é o manejo preciso, é o causa e efeito. Quando você trabalha com causa e efeito e a coisa se torna viciada, onde você consegue ter experiência, essa experiência se torna acumulativa. Quando ela se torna acumulativa e consciente, ou seja, ela se é autoconsciente desse acúmulo, se é autoconsciente da ação e da reação, e você consegue propositalmente manipular o seu próprio desejo, ou seja, manipular a sua própria consciência, manipular a sua própria necessidade e otimizar a sua própria necessidade no meio, nisso o intelecto nasce. Isso é a intelectualidade. Não é a cultura ainda, mas é a intelectualidade. E nisso o intelecto toma controle da consciência. Ou seja, a consciência perde o controle que ela tomou do instinto, o instinto se tornou mais diretivo, apenas consultativo, é uma consulta. A consciência também se torna mais anestesiada e mais consultiva, e o intelecto se torna proponderante e controlativo. Ele ganha parcela de controle do sistema. E o ser intelectual é o próximo passo do próximo vídeo. Vamos ficar só na consciência. É que senão eu vou ficar falando dois vídeos em um só. Mas aqui temos então a consciência avançada. A consciência avançada, junto com o intelecto, se torna autoconsciente. Eu não sei se ela se torna sem o intelecto autoconsciente, mas eu vou deixar em aberto. Como está tudo em aberto aqui, mas isso também está em aberto. Teoricamente, só quando você tem um intelecto, você se torna autoconsciente. Mas eu não tenho certeza, porque as plantas têm intelecto. E eu acho que plantas são autoconscientes. E tem uma proposição, um desejo, uma avolição, uma direção muito profissional, muito exitosa. E mesmo não tendo um sistema nervoso central, ela tem um controle e um domínio sobre a intencionalidade que ela expressa no meio. Absurdo. Então eu vou deixar essa coisa em suspenso, porque eu não vou ter uma resposta. E assim, é tipo como se eu fosse uma árvore, e as pessoas pudessem usar essas ideias que eu estou fazendo para fazer móveis. Assim como eu uso também as outras ideias que eu já adquirei na minha cultura, para fazer esses móveis que eu estou fazendo agora. E a pessoa que fizer esses móveis vai também virar uma árvore para outras pessoas fazerem móveis. Se eu não for uma árvore que as outras pessoas façam móveis, eu sou uma árvore que apodrece na floresta. Só que apodrecer não é negativo. Apodrecer é simplesmente transferir a sua energia que você adquiriu do meio, de volta para o meio. Seja qual a utilização que o meio faça disso. O que eu estou dizendo aqui é que eu não vou fazer os móveis. Eu não tenho capacidade. Quem tem informação, estrutura cultural, novos ditames ali de intelecto, pode usar isso aqui para alguma coisa. Ou não. Entendeu? Mas eu vou chegar nesses limites do meu próprio conhecimento e do meu próprio cultura adquirida, porque eu realmente não tenho tanta coisa assim. E cada um tem uma função na sociedade. Eu faço isso, as outras pessoas fazem outras coisas e todo mundo junto faz a sociedade. Sociedade é a coletividade. Então, o meu limite é esse. Só para dizer isso. E chega nisso. A consciência acaba aqui. Ela acaba quando o intelecto começa a tomar a parcela maior de controle sobre o seu desejo, sobre a sua evolução. E a consciência, ela se torna apenas subconsciente. Olha que legal. Ela se torna uma sombra. Entendeu? Ela não é mais imediata. Ela não é mais na frente. Ela não está mais na frente dos seus olhos. Ela não está espraiada. Ela não está mais... Enfim, ela não tem mais esse grau de... Eu não sei. Esse grau de função. A função dela diminui. É bem difícil falar essas coisas, eu sei. E é difícil de ouvir também, porque vocês sabem que eu estou me expressando aqui pensando ao mesmo tempo. Então fica tudo bagunçado. Mas essa pessoa se edificou muito longa. E acabamos por aqui. Esse é o vídeo da Filosofia Viva, Filosofia Comportamental. debatendo, enfim, os pormenores da consciência a partir do instinto e indo para a direção ao intelecto. E no próximo, o foco no intelecto. O intelecto, ele também vai existir nos outros seres. Embora eu vou ter que... Eu vou deixar para outro vídeo. Senão eu não paro de falar. Obrigado por me ouvirem, pessoas. E até breve. Falou.